Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender uma coisa bem importante, não que as outras não sejam, é a pentatônica blues. A gente vai estar usando a pentatônica menor com uma nota acrescentada, que no caso é a quarta aumentada. Vamos trabalhar no tom de A menor, para ficar mais fácil para todo mundo, mas, como eu disse, é sempre bom você poder tocar em qualquer tom, isso vai ser bom para todo mundo, principalmente para quem vai ouvir. Então galera, é o seguinte, a gente acrescenta a quarta aumentada. Então o A é a tônica, a pentatônica é a tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima. Não sétima menor, sétima. E a gente vai acrescentar a quarta aumentada. Olha o som do blues aí. Então vamos usar os desenhos, né? Primeiro desenhinho lá, para esse acorde aqui. Vai ser aqui ó. Desenho mais famoso. Duas, três, quatro, duas, três, quatro notas por tempo sempre. Um, dois, três, quatro, três, quatro. Terceiro desenho, baseado nesse acorde aqui ó. Modelo de quarta corda. Aqui ó. Foi. Outro aqui, baseado nesse desenho aqui. Desenho de Dó, né? Am menor para desenho de Dó no cagete. Desenho de Dó menor. Próximo, baseado nesse aqui. Vai ser. Opa. Entendeu, galera? Agora a aplicação. A gente sabe que estão num tom menor. A gente pode usar a pentatônica menor, óbvio. Então agora a gente pode usar a blues também. A nota blues a gente não pode ficar parado nela, né? Acabou a música. Entendeu? Não tem sentido. Beleza. Aplicamos. Você pode usar a embalada. Se inscreva. A gente pode usar a embalada. Pelo menos. Certo. É, tonto. É, tonto. É, tonto. É, tonto. É, tonto. Tonto. É, tonto. você pode aplicar normal agora vamos aplicar em uma harmonia maior como isso tiozinho, como que eu vou soar blues em um tom maior você vai aplicar o mesmo desenho você lembra do desenho de Lá maior aqui baseado nesse acorde aqui vai ser esse desenho da penta colocando a pentatônica blues que é o mesmo desenho que a gente fez aqui na casa 8 no tom de Lá menor que intervalo gerou um tom maior os intervalos da penta seria tônica, segunda maior terça maior quinta sexta maior e daí começa de novo tônica, segunda maior terça maior tônica, segunda maior terça maior quinta, justa sexta maior quando você coloca blue note você coloca terça menor como assim? terça menor que faz parte de um acorde menor em um acorde maior sim o blues veio daí a sonoridade blues veio desse lance aí olha só um acorde menor entrando para um acorde maior então isso aqui é um blues por exemplo se eu pegar um sonoridade blues então por exemplo a terça menor ela vai entrar na terça maior então por exemplo não precisamente eu precisaria usar a pentatônica blues sabe que escala você pode usar? a pentatônica menor normal em cima de um acorde maior já vai soar blues a terça menor entrando na terça maior entendeu? então aquela aquele zinho de vez de você usar você pode usar a pentatônica menor já soa mais legal já soa mais blues mais rock and roll então é isso galera então você vai usar a pentatônica menor eu vou passar um playback de blues menor para você treinar e um playback em blues maior tudo no tom de lá e o blues do tom de lá então ficou assim você vai usar a pentatônica blues normal o desenho o desenho famosão está aqui e você vai usar a pentatônica menor também outra coisa galera você pode usar a pentatônica blues menor a pentatônica blues menor no tom de lá maior ou seja vai ter a terça menor e vai ter a quarta aumentada já são duas notas blues então curta só penta maior penta maior penta maior blues e a pentat menor blues entendeu? quatro opções num blues menor penta menor e pentatônica blues num blues maior penta maior blues penta menor e penta menor blues entendeu? fica a dica galera até a próxima aula penta menor penta menor e penta menor